Muitas pessoas me perguntam como que eu faço a minha cevada, se é diferente do café. Gente, é muito fácil fazer. Eu uso a água e já adoço aqui com açúcar, o tanto que você gosta, né? Tanto que você já usa mesmo para o seu café. É bem prática mesmo, simples, igual mesmo o café que você faz na sua casa. Então, você que quer saber os benefícios da cevada, gente, entre não ter cafeína, ser muito barato, economia no bolso para você, pesquisem que você vai se surpreender quantos benefícios tem a cevada. Então, você que quer substituir o seu café, quer sair da cafeína, eu recomendo para você, gente. Você não vai sentir falta do café. Ela é assim, ó. Tem o mesmo aspecto do café. Então, é o pó. Eu gosto de colocar o meu para ferver junto com a água. Até o cheirinho, eu sinto que é como o do café. Você que quer parar de tomar café, eu recomendo a você a comprar o pó do café mais recebada e misturar meio a meio e ir diminuindo aos poucos a quantidade do pó de café. Logo assim, você já não vai mais sentir falta da cafeína do café e vai estar tomando essa bebida saudável e gostosa, gente. Não vai sentir falta. Aqui, eu já estou cozinhando o meu feijãozinho. Gente, ferveu. Ó, ferveu. Cheirinho de café no ar. Para mim aqui. Ups, cuidado que sobe também. E agora a gente vai passar no coador. Seja você que use o coador de papel ou esse de pano. Então, não tem segredo. É como um café mesmo. Gente, o cheirinho é bom. Eu falo para vocês, já tem anos que eu tomo e eu não sinto falta do café. Então, para você que tinha curiosidade de saber como que eu faço a minha cevada, tá aqui, gente, ó. É assim de fácil e assim de gostoso. Espero que você tenha gostado e experimente. Eu tenho certeza que você vai gostar e não vai sentir falta mais do café. E aí Amém.